Passou, nós sempre esteve apegado na parte ideológica, foi o que salvou nós. Procede que Lúcio, Sky, Diamond, Beatles é LSD? Tem música que nem tomando droga você consegue ouvir. Como é que é, escreva bêbado e edite só. Fala, meu povo! Tá chegando mais um B3+, o podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil, vírgula. Exceção para os fãs de André Barsins. Meus fãs tão exultantes, ou bem, os nossos fãs tão exultantes. Somos número um do Spotify em podcast musical. Eles falam assim, é, o podcast é número um, apesar dele. Não, eles sabem, essa fricção interna que existe faz parte da coisa. Faz parte, a criação artística vem daí. É, exato. Ó, vocês estão vendo aí todas as plataformas, sigam, compartilhem, divulguem. Porque em 2024 precisamos estar em primeiro lugar, hein? Continuar em primeiro lugar, exatamente. Precisamos continuar em primeiro lugar. Os podcasts sobre música somos o primeiro. Exatamente. Por incrês, pra que pariu, viu? Exatamente. E hoje... Apesar das dissidências internas aqui, né? Você vê que três vestidos, de uma maneira celebratória... É, já que teve uma revelação importante com as filhas do Nelson Neds, que o cara estudava no objetivo, o Jabaquara. Sim. O objetivo da Luiz Góes? Opa, 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 Jabaquara cá... Considerado pela própria filha do Nelson Neds, escola de playboy. De playboy. Ela falou. Falou. Ah, não. Que bom. Falou. Falou. A filha do Nelson Neds falou. A filha do Nelson Neds falou. De playboyzinha. Não fomos nós. Foi. Foi. Então... Ah, pode falar. Mas essa... Essa fricção interna. Explica aqui. Todo mundo... Ah, aqui é o seguinte. Antes de a gente chegar aqui hoje, fizemos um bolão. Sim. Quem iria estragar o programa hoje? Porque a ideia, como é o último programa do ano, todos virem... De branco. De branco. Uma coisa pra celebrar o ano novo, né? O Little Star... Precisou vir de frente. Câmeras, please. Como diria o Zé Bonitinho, mostrem o Little Star. Não bastasse, ele poderia vir de amarelo, um salmãozinho rosê. Mas não. Ele meteu um preto, um marinho. Não, isso aqui é um azul petróleo. Você meteu um preto Venom, Black Metal. Não, isso aqui é um azul petróleo. Por favor, por que você precisou ser o diferente hoje, que é o último programa do ano, que a gente... Todo mundo se comprometeu a vir de branco. A verdade não tem muita graça. A verdade é a seguinte. Começou uma discussão no grupo e quando eu li, assim, há três semanas você não me responde. Eu já falei, opa, mandei, subiu pro arquivo. O Barça mandou isso? Não, alguém mandou. Não, não podemos falar. Calma, a gente briga, mas a gente não conta pros outros. Aí eu falei, não vou mais ver. E aí a mensagem da camisa branca veio depois disso. Aí eu perdi a mensagem. Você acha que esses grupos de WhatsApp, eles acabam... Eles cobram muito das pessoas, os grupos? Você fica refém de grupo de WhatsApp? Cara, é duro, né? Porque bobeou, monta um grupo de WhatsApp. Quando eu vejo, parece que eu tô... Quando eu vejo, eu caí dentro de um LinkedIn sem querer. É chato, é chato. Aí começa a vir, mandar material. E você, você é todo... Você é muito boa pessoa, né? Você é cheio de... Você não gosta que as pessoas te critiquem, que falem mal de você? Não, não. Não gosto? Não, não gosto. Eu não me importo. Não, você se importa. Você não gosta. Deixa eu te falar. Você sai desses grupos quando eles te colocam? Não, eu mando lá. Eu mando pro cemitério dos grupos, né? Que é o arquivado e não vejo nunca mais. Eu não consigo entender. Só porque a gente fez um grupo camisa branca no B3 mais um, o João saiu do grupo. É um grupo tão interessante, né? Por que você saiu do nosso grupo? Cara, porque camisa branca não tá na moda no momento. Não é essa cor do Réveillon. É qual? Não sei, veja. Tô brincando, né? Então, já que você não veio de branco, então uma ideia do Barsinski. Vamos todo mundo começar o tema hoje. Hoje é o novo dia. De quem que é essa música? Simone. Não. Não, Simone cantou, né? Ivan Lins. Meu Deus. Perdoe, perdoe, pai. Serão de todo. Quem é? Não sei. Pode ser do Marcos Vale, pode ser do Guto Graçamelo, pode ser do Nelson Mota. Acompanhe o programa no final, a gente revela. É. Pô, meu povo, o tema hoje... Maravilhoso. O Barça praticamente implorou pra ser... Não, não é. Hoje foi democrático o negócio. Vocês podem escolher. Foi um a três. Escolha ou não? Não, vocês querem o que é, ué? Tá legal. Sem carência. Hoje o tema é músicas, música, álcool e drogas. É, mecanismos externos pra suportar a fuga. De fuga freudiana. Exatamente. Qual é a influência, músicas que mexeram com isso, com temas assim. Tem alguma música que mais te... Eu acredito que tenha. Mais te marcou. O álcool e as drogas. Álcool? Música de álcool? Tem muito. Sinatra nunca cantou sem estar cheio de uísque na cabeça. Mas em músicas sobre álcool. E o Vinícius de Moraes? Esse também, né? E o Tom Jobim? Menos, menos. E de Maia? Geral. Aí já é clínica geral. E Rauzido? Rauzido também. Birita mais, né? E éter, né? Uma época, né? Éter? É. Como assim? Cheirava éter? Cheirava. Sério? É. No documentário ele aparece, inclusive. Eu paguei isso na minha memória. É, terrível. Terrível. O negócio de gasolina também, né? Tinha uns... Os caras que cheiram gasolina. Eu vi um filme com aquele... O autor, o Philip... Philip Simmerhoff. Morris. O mestre. Morris. Um filme maravilhoso. que ele fica viciado em enxerar gasolina, lembra? Não, quem enxerar gasolina é o Joaquin Phoenix nesse filme. No filme? É. Esse filme é do Paul Thomas Anderson. E essa história é baseada na vida do ator. Como é que é o nome dele? Porque o Joaquin Phoenix faz um cara que vai pra guerra. E ele vai... Não é esse? É o mestre. Sim, sim. Do Paul Thomas Anderson, não é? Ele vai pra uma casa e fica cheirando... Não, ele tá no Pacífico, cara. Então é outro filme. É outro filme? É. Que o Philip fez e eles vão até um posto de gasolina e compram galões e ficam trancados em casa. Eu não sabia daquilo. Ele falou que é uma epidemia silenciosa, mas que as pessoas ficam cheirando gasolina. Se você tirar dos artistas, não, de alguns, as drogas e o álcool, a criatividade some? Eu acho que diminui bastante. Eu acho que diminui bastante. Por exemplo, grandes artistas, grandes bandas, que estão aí na estrada há 40, 30, 40 anos, os caras pararam, né? E se limparam. Mas é que tem o lance... Mas nunca mais fizeram músicas novas que viraram sucesso, né? Exatamente. Você tá rindo. O Iggy Pop tem uma frase dessas. Eles pararam, mas a música ficou uma merda. Exatamente. Eu não quis falar isso, eu falo isso. Mas não, não falo. É exatamente o que o Iggy Pop fala. Ele fala, naquela época eu era muito louco e tal, mas fazia a música muito melhor. Rick e James também, né? Também, né? Rick e James começou a compor sem a ajuda do cartel. Não, mas sem zoeira. Acaba mesmo a criatividade? Não sei bem, já teria que fazer um teste com e sem, né? E fala dessas bandas todas, esses artistas todos que estão aí 40 anos na estrada. Algum que fez música agora que arrebentou. Não, desses que você tá pensando, sobretudo as bandas de rock dos anos 60, né? Não sou rock, banda de rock. Qualquer um. Artista que tá 40 anos na estrada, aí 30, 40 anos na estrada. É, mas tem uns que nunca foram muito loucos. A Dylan, por exemplo, continua maravilhoso. O Palma Carta, né? É, a Palma Carta teve sua fase louca, mas nada... Como teve uma fase louca? Outro Palma Carta não teve. Então, e foi a melhor. Sim. Não, não é necessariamente a melhor. O Sgt. Pepper's dos Beatles é brincadeira. Aquilo é uma obra-prima. Mas é que tava o mundo inteiro nesse período, né? Não pode esquecer que o governo da Califórnia liberou o Timothy Leary pra distribuir a LSD como experiência pra toda a faculdade, né? Verdade. Tem, tem esse... Então, nas experiências, né? Tinha o livro do Aldous Huxley, né? As Portas da Percepção. Que inspirou o nome da Doors. Exatamente. A banda tirou o nome desse livro, né? E tem também a teoria que nós proto-humanos, atravessando as savanas, pegamos no chão os fungos, e aquilo, quando comemos, deu uma série de novas ligações neurofisiológicas, neurológicas, e aí... Que é o cogumelo. E dizem que sem o LSD não teria a computação contemporânea, né? O pessoal do Vale do Silício lá, o Robert Noyce, né? The Mayor of Silicon Valley, né? Só tem o LSD. Ô, João, você que vive aquele mundinho, né? Da fofoca na música? Carê, também é. Porra, bicho, até engasguei. Procede que Lúcio Sky Diamond's Beatles é LSD? Eu já ouvi que sim e que não. Já ouvi as duas. Eu acho que procede. No Brasil tivemos um caso semelhante, Lindo Sonho Delirante, Fábio, lembra disso? Lembro. Fábio. Tinha uma música chamada Linho. Eu não conheço. E o Djavan participou de uma banda que chamava Luz, Som, Dimensão. Exatamente. LSD. Lembra disso? O Fábio era amigo do Caos Imperial, era um cantor... Pra você procurar aí... Amigo do Tim Maia. Do Tim Maia. Super amigo do Tim Maia. Até parece que foi sonho meu. É. Até parece que foi sonho meu. É do Fábio. É. E do Tim Maia, né? Amigo, você não sabe... Acho que cada fase da música tem... Uma vez eu li... Procede. Eu li um livro uma vez, mas você também que é do mundo da futrica musical. Procede que Yellow Submarine, eles fizeram, depois de sair de uma festa, na casa do Bob Dylan, em Nova Iorque. E foi quando eles tomaram pela primeira vez um LSD. E o John Lennon falou que tava num táxi em Nova Iorque, amarelo, e parecia que tava num submarino. Sim. Tem essa lenda. Isso é lenda ou é verídico? Cara, como o Lucy no Sky of Diamonds, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que é inventado. Mas faz sentido, né? Faz sentido. Tem uma passagem do Steve Wonder aqui no Brasil. Pim! Pim! Uma heresia, hein? Na próxima eu vou embora. Não, mas ué... Você já veio de perito mesmo? Vai, vai. Conta aí, conta aí do Steve Pim Wonder. O Steve Wonder no Rio de Janeiro, ele tava no Brasil, ele era adolescente ainda, ele nasceu em 50, então ele tinha, sei lá, 17, 18 anos, 19, tava por aí. E aí, o meu pai tava num clube que ele era dono, proprietário, meu pai era o Barsinski dos anos 60, né? Seu pai é o Ronaldo Boa. Pô, obrigado, muito obrigado pela comparação. Pô, maravilha. Ele tinha o Messia Pujol, e aí, veio um segurança e falou, ó, tem um cara na porta que tá falando inglês, não tô entendendo nada. E aí, ele falou, ó, isso aí é, não, não vai matar, isso aí é sorte de reação. É um ecossistema. Isso é um lepidóptero. Imagina, imagina. Ó, os caras já tão putos com vocês dois porque lá do, do lugar do Sphere. Eu acho que eu vou matar um bichinho. Eu acho que você vai matar um bichinho. Não, não. Eles poluem o mundo, tão destruindo o planeta, e agora a gente... É um lindo sonho delirante. Continua, por favor. Uma das melhores frases do ano, o cara mandou pra mim, pô, manda esse João Marcelo Papu, pra meu marido. Eu falei pro cara, você pode mandar de novo? Três vezes, eu quero ficar lendo sempre, né? Mas vem cá, as pessoas se compravam, porque a gente falou do U2 aí. Sim, sim, sim. Do U2 e do lugar. Mas o lugar é uma excrescência, pô. É uma coisa de excrescência. Mas quem foi lá em Las Vegas, quem gastou dinheiro, quem comprou, se sentiram, as pessoas se sentiram menosprezadas pelo você, meu marido. Ui, ui, tatinha. Chamaram vocês de invejou. Imagina, já foi. Mas a melhor é, ó como soa legal, Blue. Ô, beija, manda esse João Marcelo Papu, que eu pariu. É delícia, né? Isso é maravilhoso, velho. Cara, eu nunca mais tinha ouvido... Eu dei piruetas igual o Bampetta no Palácio do Planalto. Que delícia. Fazia tempo que eu não via alguém me xingando. Fora do sexo, claro, né? Fala do seu pai, do Steve Wonder. Não, e aí, não, na verdade, no clube lotado, veio o segurança, falou, ó, tem um... Clube no Rio. No Rio de Janeiro, Messia Pujol. falou, ó, tem um cara que tá falando inglês, lá não consegue entrar e tal, e não sei o que ele tá querendo dizer. Aí meu pai foi até a porta, era o Steve Wonder, e aí o Steve pegou ele pelo colar e falou, Man, I'm crazy. I need to play. I need to play. Aí ele entrou e ficou tocando bateria, assim, um tempão e não quis cantar. Você precisa desligar com o outro avião. Ah, pô, que isso, cara? Contando a história do Steve Wonder no Rio de Janeiro. Eu tô desligado o meu celular. A segunda com o Steve Wonder, a terceira, meu. Exato. Isso é estranho, isso, né? Mas o celular tá desligado, ele fala sozinho? Mas o celular nunca desliga. Tem uns aplicativos que você coloca, você vai com ele, mesmo desligado, você aciona, Alex. Mas eu tô no modo avião? Quando você desliga, então, mesmo modo avião, mesmo desligado, há aplicativos que funcionam com o celular desligado. O celular nunca desliga. Compreende-se? Bom, mas voltando. E aí, ele tava loucaço. E aí, não queria cantar. De quê? De ácido, será? É, meu pai achava que era cocaína, não tinha certeza. E o Manuchon? E o Manuchon? É, o Manuchon. E o Manuchon? E o Manuchon? Papo de louco, né? O que é isso? A última pagadora. Gente, desculpa, né? Tentando falar sério, lembrar aqui, né? Manuchon. E nesse dia, nessa boate, tava o Marcel Marceau, aquele mímico francês, tava nesse dia, e tava o Ivan Lins e a Elis Regina. Caramba. E o negócio estrumbado, tem um maluco aí na porta que quer entrar falando inglês, senhor Ronaldo, vai lá ver o Steve. Agora, como cocaína em 67, era luxo, né? É, então talvez fosse ácido, porque ele precisava tocar, ele queria tocar, ele não quis cantar, só tocou. É mesmo? É. Mas vamos pular pro Rick James, o Rick James parou com cocaína e não... e disse que não conseguia mais compor nada interessante, né? O Blue, você entra em detalhes, né? Não precisa, mas não é verdade. Demorou. Ué, caramba, o artista aqui é você. O cara que escreve música é você. Demorou. Vai. Careta, dá pra escrever música? Ah. Você já escreveu? Mas fica bom. Essa é a pergunta, ué. Dá pra escrever. Ele é bom do Bolo Barsinski. O negócio é, olha, dá, mas é desanimado demais, né? Eu acho que tem... Muitas vezes, Careta, você busca... Você espreme, né? Muito cérebro, né? É tão cansativo, cara. Você, puta, tem que buscar coisa e quando você tá brisado, vem tudo espontâneo, né? Vem passando. Passa? Eu ia falar, passa, né? Você vai pegando, né, Blue? Como diz o Barsinski, o negócio é compor louco e depois revisar só. O Hemingway falava isso. Eu sei, eu sei. Como é que é? Escreva bêbado e edite só. Mano, eu cheguei em Miami, eu fui em Miami visitar um amigo e tal, cheguei em Miami e eu tava mais ou menos uns dois meses, uns dois meses travado numa frase da música ali, parado ali, travado. Não saía? Não saía, mano. Aí cheguei em Miami e tal, me saí, todas as minhas coisas, aí o meu parceiro falou, mano, tem um amigo aqui que quer te ver de todo jeito e tal. Você tem que dizer, vamos lá. O cara colecionado de tênis e tal, vamos lá. maconheiro que nem você, quer te conhecer. Falei, da hora, vamos lá, vamos lá. No caminho eu passei, comprei, parei, parecia que eu sabia. Parei, já tinha aqueles franguinhos, fui comprar uns franguinhos, comprei um balde de frango, fui no carro comendo frango. Vai, chegou lá o cara, sacou um bongue, sacou um bongue, já botou um negócio lá amarelo, falou, isso aqui é por porência, não sei o que tem. Meu irmão, parecia que foi o primeiro baseado da minha vida. E a frase que tava parada há meses, saiu em segundos. Nossa, quando eu entrei, me pode... Cinco discos. Quando eu cheguei aí, nesse trâmite todo, eu queria trocar de hotel, porque o hotel que eu tava, não podia fumar, eu falei, mano, tem que trocar de hotel e tal. Cheguei no hotel, tava trocando um Comodores, assim, no radinho. Pera, eu pedi pro tiozinho, pelo amor de Deus, eu preciso de um quarto, um quarto, entrei e bati a porta, num quarto veio a ideia. Que legal. Mano, fechei a porta, foi... É isso. É isso, caralho. Mas... Purple Haze falou, citou o nome de uma música do Hendrix, que é inspirada justamente numa... Sim, Purple Haze. Agora, a gente também não pode tratar todas as drogas da mesma maneira, né? O tipo de efeito que você tem quando você fuma, quando você bebe, quando você toma um ácido, vai variando. Cada tipo de música tem sua droga da sua época e do seu estilo, você não acha? Acho que sim. Os jazzistas tinham um tipo de droga maconha, heroína. É, o jazz popularizou a maconha, né? O Louis Armstrong era o maior maconheiro de todos os tempos. Nunca, o Louis Armstrong nunca teve um dia sem fumar, Duke Ellington, todo mundo. Aliás, o jazz era o que popularizou a maconha. Recomendo baseado em fatos reais. Baseado, recomendo baseado. Não, mas foi um trocadinho. É, é o Doc, é. É, muito interessante, porque a proibição do cânhamo nos Estados Unidos, chamar de marihuana para ligar aos mexicanos, era basicamente uma maneira de encarcerar latino e preto, né? a notícia do ano. O Snoop parou. Snoop Dogg? É mentira. Mas ele postou no Instagram dele? Não, era marketing da uma churrasqueira que ele tá lançando. Marketing da churrasqueira sem fumaça. Sem fumaça. Ele foi da puta, aí gadou todo mundo. Pô, depois ele postou uma foto careca. É mentira. Que filha da puta Snoop Dogg. Já apareceu, já ficou com o Marshmello. O Marshmello já foi seitando na parada. Só pra explicar, o Snoop Dogg postou alguns meses atrás uma frase tipo I gave up smoke, né? Tipo, eu falei com a minha família e eu desisti. Respeito e minha privacidade. Ele escreveu. É maravilhoso, né? E smoke em inglês é fumaça e é também fumar, né? E todo mundo falou, pô, Snoop Dogg parou de fumar. É impossível. Era um trocadilho, né? Era um merchan de uma churrasqueira sem fogo, né? Sem fumaça. Sem fumaça. O Snoop Dogg é um gênio, cara. Imagina. Tudo que ele faz ele ganha um milhão de dólares no mínimo. E ele que batizou o álbum do Dr. Dre. e conta isso. Ele falou, é como o pessoal tá chamando o lance. Era uma tentativa de tirar o aspecto criminal da erva, né? Que na verdade vale a pena. Eu não vou fazer muitos, muitos, enfim... A gente precisa tomar cuidado pra não fazer nenhuma alusão, né? Apologia. Nenhuma apologia, nenhum incentivo aos drogadores. Estamos constatando que a gente tá falando de músicas que falam de drogas e eu tenho uma coisa... Tem muitas, né? Maconhas lá. Black Sabbath, Sweet Leaf, ou... Mas, assim, vamos lá. O cara do New Order, né? Ele fez uma experiência com Prozac, né? De compor durante um período sob efeito de Prozac, né? Então, assim, estamos falando de drogas de maneira geral entorpecentes. Los Hermanos deve ter usado o Buscopan, né, velho? Porra, para, cara. Você bota nos Los Hermanos, né? Ah, deve ser a base de Buscopan, cara. Meu Deus do céu, que ledoso. Os Hermanos que eu vi esse ano que eu gostei foi o show que o Barça trouxe agora semanas atrás. E bombou, hein? É. O João comprou uma calça só pra ir nesse show. Exatamente. A calça de vaqueiro. Não, tô usando ela agora. Comprei a calça de vaqueiro, cara. Ele tá rindo, né? Pô, João. É Selved. Pois é, João. É Raul Denning. Você tem roupa pra tudo que é momento? Tenho. Por exemplo, agora que tá chegando o Réveillon, né? Tenho. O que você usa, assim? Tem alguma coisa específica? Você tem um personal stylist? Não, não. Eu componho o meu lance. Eu já tive, mas eu aprendi. Você teve um personal stylist? Claro que sim. Ah, João. Porra, você tá brincando. Claro que sim. Qual é o motivo do teu personal stylist? Ah, xerafa. É erudição, né? A gente gosta. É o léxico, né? Entender a roupa. A roupa expressa coisas. Oh, mano. Ué. Ué, o Denning, a história do Denning, você tem o tear, você tem... Você usa gravata? Você sabe por que você usa gravata? É, o oversized. Por que a roupa é oversized? Por que ele usa... Vai cagar, João. Ué, por que ele usa calça... Vai cagar, João. Por que ele não usa cinto? Porque na prisão não pode usar cinto. E as calças oversized vem... Uma das... Mas é a cultura, irmão. Camiseta branca. Você nunca usa cinto? Não usa cinto. Quando tá na cultura, usando a cultura, não. Um monte de coisa, não. Tem coisa que a cultura... Você já teve personal stylist? Não. Você gosta do Oscar Wilde? Minha mulher é estilista. Então é isso. Você... Você... Você gosta do Oscar Wilde? Muito. Oscar Wilde já escreveu livros sobre moda masculina, o que o homem deve usar durante o dia, o que o homem deve usar durante a noite. E a gente tem a roupa da manhã, da tarde, da noite, a moda, a escova de dente, os talheres. Eu te falo, mano. Eu te falo. Tudo vem do ziriave. O que o homem já usa durante o dia, durante a noite e pra dormir. Camisa do Iron Man. É isso aí, mano. É isso. Camisa do Iron Man dá pra usar tudo, dá pra dormir. Cara, eu corto fora se você tem roupa pra usar de manhã, de tarde e de noite. Eu sim. O meu, a gente... É que sabe uma coisa que você não entende? Nós usamos perfume. Lógico, cara. Olha, olha a cara dele. Lógico, cara. Ele é uma puta baixa. Ele não consegue olhar ele na noite. Porque de manhã eu tô com a roupa porque eu vou sair pra treinar. Vou voltar. Exatamente. Eu vou voltar, vou voltar uma outra. Mas é uma roupa de treino, não é uma roupa de manhã. Não. Roupa de manhã. É. Bermuda. Pá, minha roupa da manhã. A gente treina de manhã. Na tarde você usa o quê? Aí já tô mais pronto pra sair. Calça, tênis, sapato. E à noite? À noite pijaminha. Não, não, não. Claro. Parou o mundo. Bum. O mundo quer saber. você dorme de pijama de flanela? Não. Você tem pijama com bolso? Ficar confortável em casa? Não, não, não. Você tem pijama de flanela? Tem o pijama. Ah, não, cara. Eu vou embora, velho. Tem o pijama. Mas o que que tem? Acabou o mundo. Acabou o mundo. Pijama. 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 Pijama, cara de balda. Pijama. Ele tem pijama com bolso, cara. Não, com bolso fica escrito aqui o monograma aqui. Com pantufas. Você tem pantufa? Os mafiosos, os maiores mafiosos, todos de pijama e de roupão. Lógico, cara. O homem não anda em casa sem roupão. Não sei se você... Sabendo muito filme. Você não aprendeu nada. Você aprendeu muito filme. Não tinha de falar. Eu aprendi que eu vou dormir de pijama? Um jabaguai de flanela com bolso? Você ganhou dinheiro, estudou no objetivo. Tem outra coisa que ele vai rir da gente? Ó, ele não... Você faz a unha? Posso. Ah, bom. Tá aí, pode. Ah, é higiênica. Ah, tá. Isso é higiênica. Entendi, entendi. Budícula e tal. Entendi. Não, mas voltando ao assunto, ele tá tentando o advogado do Bruce, meu? Não é. Se eu olhar o pijama dele, tem J, M, B. Não, meu, tem só B. Não, Marcelo Cusco. Não, não, é B. Não, André, falo sério. Você dorme de pijama e flanela? Não, não durmo, mas eu uso pijama. Você tem pantufa? Não, pantufa não, né? Mas eu tenho chinelinho. Você tem aquelas meias coloridinhas de tigresa, meia do Snoop? Não, aí não, aí não. Ah, meia do Snoop. Ah, meia do cara, velho. Claro, porra. E tem personal style? Já tive, não tenho mais. Ah, então eu vou vendo. É lógico. Minha mãe falava assim às vezes pra mim, Pô, meu filho, você parece uma TV enguiçada. Nada combina com nada. Gente, que dia marcante, né? Mas, Benja, qual é o problema? No último programa do ano, a gente descobriu que o Blue dorme de pijama e flanela. Não, não é que dorme. Você toma, tipo, leite morro antes de dormir também? Ovo maltine? Não, eu gosto de chá com torradinha. Mas não dá pra entender, cara. Qual o problema, cara? Não, você tá zoando, Blue. Você toma chá com torrada com pijama e flanela? Foi monócalo. Irmão, eu saí do menos zero, eu aprendi as coisas boas da vida. Lógico. Eu tinha que tomar cerveja pra dormir, que nem o povo faz? Não, não, não. Não é tomar cerveja, mas chá com torrada? Um chazinho, torradinha, que de manhã eu vou acordar, vou treinar. Vou comer leite. Leite prejudicial. Qualquer roupa, você treina com qualquer roupa? Claro que não. Não vai treinar com qualquer roupa. Leite, você vai beber leite. Não você não tá ouvindo que leite tá acabando com... Não é pra dar nem pras crianças. Leite. Não, eu não tomo leite, eu também. Então, eu não tomo leite. Então, chazinho, torradinha, torrada com o que? Uma geleinha? Geleinha. Friboesa. Escutir de manhã, qual o seu desjejum? Seu desjejum de manhã, o que você gosta? Seu desjejum? É lógico. Ô, Barça, você não vai falar nada. Você vai ficar quieto. Não, eu tô só ouvindo. Tô em estado de choque. Não, eu já tô imaginando os dois acordando juntos pra dar uma torrada. Não, porque acordando juntos, sei lá, se eu love que vocês estão os dois, aí também é normal. Não, não teria nenhum problema. Não, também não. Tinha nenhum problema, óbvio, óbvio. Aliás, vamos falar a verdade. Vai, Blush. Chegou a hora da gente jogar réu pra ele. Não, 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 não. Mas não, eu não acredito. Ah, já não duvide mais nada. Não me surpreenderia. Não me surpreenderia. Mas vamos voltar. Você não tem em casa um chinelo de ficar em casa? Você anda em casa descalço ou com tênis da rua? Havaiana. Ah, tudo bem. Havaiana eu não gosto porque machuca o meu dedo aqui, ó. É verdade. Machuca o meu dedo. O que eu posso fazer? Não machuca dedo, cara. Aqui, velho, você é muito fresco. Não é, machuca o meu dedo. Você é muito sensível, fresco, você é cheio de coisa. Tua personal style não deixa de usar Havaiana. Não, eu até gostaria porque é legal, mas eu não consigo. Machuca o meu dedo. Eu gosto da... Ali de cima. Você gosta de raiva? Você gosta de raiva? Você gosta de raiva? Uma pantufinha delícia. Chega no hotel, hotel bom tem o quê? Roupão e pantufa. Hotel bom tem isso. Você já senta na cadeira, já bota o pé naquela bacia de madeira com água quente, joga os lances. Tem que ver o que é bom na vida, Benji. Joga os lances. É, então vamos voltar a jogar os lances. Vamos mudar o nosso tema dos lances. Ô, 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 Barça, músicas marcantes que tem álcool e drogas. Tem uma música do Cazuza, do Barão Vermelho, que acho que, caralho, coincidência, eu estava ouvindo ontem. Mal Nenhum. Aquela música é legal, né? E ele deixa claro, né? Como é que é? Mal Nenhum. Eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo. Essa música é dele ou do Lobão? Porque o Lobão também cantou. Eu tenho a dele famosa, é mais uma dose, é claro que eu estou afim. Isso é muito bom, né? É muito bom, cara. É muito bom. Lembra aí, que mais músicas? Sobre birita. Tem a Angela Rorô, que você falou. Angela Rorô, meu mal é a birita, maravilhosa. Sensacional. É, um milhão. Eu bebo sim e vou bebendo. É, é, é. Elisette Cardoso. Bebe, está morrendo. Você que é dela? Não deve ser. Não, não, não é dela, mas é a primeira gravata, se não me engano. Eu bebo sim e vou bebendo. Samba, de uma maneira geral, sei lá, muito ebolero, essas coisas muito... De cigarro e cigarra. Vicente Celestino, o Ébrio. Tem muita música sobre bebida, né? É, bebida. Tornei-me um Ébrio, né? Tornei-me um Ébrio, na bebida, busco esquecer. Maravilhoso. Ah, tornei-me um Ébrio, sonhador. Não me lembro da letra inteira, mas... Mas só de você lembrar do Ébrio, já é demais, né? É porque era marcante essa música. Essas músicas são influências negativas para as pessoas que estão ouvindo? Não, acho que são músicas sobre o dia a dia, sobre o que acontece. Ah, o Brega hoje fala muito disso. Oi? O Brega muito fala disso hoje. Não, mas o... Não, falando de antigamente, a música, esse tipo de música acabava influenciando as pessoas a usar droga, de alguma forma ou não. Não estou falando... Não estou falando... Apologia, mas tinha uma certa influência indireta? Eu acho que referenda, né? Eu acho que todo mundo usava na época, né? Não só quem tocava, quem ouvia. Exatamente. O rock psicodélico, anos 60, fez Jefferson Airplane, White Rabbit. Não é uma música... É... Uma apologia às drogas. É um relato de pessoas que usavam LSD. E era... E... E quando você vê os artistas que assumem, assim, né? Sim. Que usa droga... Tem artistas que usam droga e fala que está lá escondido, só na manchete que você descobre, né? Nas entrelinhas. Nas entrelinhas. O cara é muito louco. Mas quem que não usava nos anos 60, 70? Então... Todo mundo usava. Ainda mais com essa onda de LSD. Sim. É, momentos de descoberta também. Sim. Eu acho que o álcool, o álcool pós-proibição, né? Nos anos 30 e 40, bebeu-se muito no mundo. E tem o lance todo da economia, né? Do dinheiro que gera. Nos anos 30, nos anos 40, se bebeu demais, né? E levaram essa política para o mundo inteiro. Quando você vê um bar, né? Você pensar que aquilo é uma droga? Colorido, com... É. Contra a luz, com selos, com... Que é o que está acontecendo agora com a indústria do hemp, né? Em lugares que você visita no Canadá, nos Estados Unidos. Se você... Não falar para a pessoa o que que é... O que que é isso aqui? Aliás, um amigo meu fez isso comigo de Vancouver. Ele tirou uma foto do lugar. Pô, já onde eu estou? Eu pensei que ele estivesse numa loja de gravata, numa loja de charuto. E era uma loja só de hemp. Mas com aquele tratamento todo de luxo, né? Eu acho que é o contrário. A proibição é... É que historicamente mostra... Motiva? É, a proibição parece que todo momento... As pessoas gostam mais do que é proibido? Parece que sim. Imagina se você... Imagina se você leva uma bebida escondida. Não pode beber. Você vai até um restaurante e fala... Aí você vai... Coloca a bebida assim, leva escondida ali e volta e tal. Acho que essa aura, estatisticamente, quando há uma repressão... Só vê o documentário do Ken Burns... Sim, sim. Sobre a lei seca, maravilhoso. A lei seca americana, quando você reprime, é pior, né? Aquela música do Roberto Carlos do Erasmo, Maria Joana... Não. Era uma brincadeira ou não? É proibido fumar... Diz o aviso que eu li. Era proibido fumar cigarro ou baseado? Ou tava nas entrelinhas? Eles têm música... Tem um no primeiro disco solo do Erasmo. Tem a música Maria Joana, que é feita pelo Roberto, a música é dele. Quer dizer, é uma música sobre maconha. É, o Roberto, meu filho não fala nada. Sim, sim. Ah, mas eu digo... Por que não? Porque eu sei tudo do Roberto. Meu pai trabalhou com ele há 24 anos. E tem coisas... O Roberto é um cara muito reservado, eu não vou chegar aqui. Não, tudo bem. Mas a música é pública. A música tá lá. Sim, sim, sim. Não é uma coisa... Qual a explicação dessa música? Eu acho que é isso. O quê? Eu acho que é falando do canhimo mesmo, né? Eu acho que fala disso. Apenas acho. Ou mesmo, tem um monte de banda cujo nome refere a drogas e as pessoas nem se ligam muito, né? Skunk. Tipo, é, Skunk. Motorhead. Motorhead é uma gíria pra quem usa anfetamina, né? Que ele tomava demais. Bom, o Leme era... Ele vivia a base de anfetamina. É o que ele mais curtia. Skunk. Skunk. Skunk, lógico. Skunk. É, explícito. Green Day, né? Green Day. Morfine. Morfine. Grande banda. Eu não sei. Eu sei. Grande banda. O fascista morreu, né? Mark Samuel. Ele morreu no palco, tocando, inclusive. Muito louco? Não, não. Ele teve uma tacadinha na Itália, tocando a banda no auge e tal. Ele foi fazer um show na Itália e morreu. Ah, o pessoal todo do... Você falou do Prodigy, né? Prodigy. As drogas químicas dos anos 90 tá louco, né? Assustador, né? Começou a... Você leu a autobiografia do Leme? É muito engraçado. Chama White Line Fever. Tipo, febre da linha branca. É, cada fase tem um ala onda de uma droga nova. Claro que tem. Claro que tem. Cada fase tem... Mas no palco, o artista usa pra entrar, não, né? Não sei. Acho que varia de pessoa. Porque dependendo do que o cara usa, o cara pode se atrapalhar, né? Muito. O palco já é história diferente. Mas essa ligação, só porque a gente falou disso, a ligação do jazz com a heroína foi uma ligação extremamente danosa. Extremamente danosa. A ligação do jazz com o ramp, né? Com o câniamo, é uma coisa que é permanente desde o início. Os maiores nomes do jazz todos fumavam o tempo inteiro. A gíria era normal. Mas quando eles iam pro palco também? Sempre, claro. O tempo todo. Sempre. Fumavam normalmente. Mas a heroína também era uma coisa de... Os caras passavam a noite inteira acordados também. Tinha essa coisa também, né? De se drogar até porque estavam mal de, digamos... Billy Holiday. As pessoas ficaram viciadas também em heroína porque... Também porque o tipo de vida que eles levavam noturno, sempre acordados o tempo inteiro e tal, levavam isso, não acha? É que com a heroína... Bom, não entendo disso, mas pelo que li é uma degradação muito rápida, né? Sim. E um vício muito rápido. Muitos jazzistas usaram heroína. Muito. Sim, quase todos. Inclusive, pra minha surpresa, o Herbie Hancock transou heroína numa época. Mas assim, foi pontual, foi extremamente danoso. Sim, sim. O lance do ramp permanece o tempo inteiro. Por exemplo, o Davi Radis. Sim. Ele recebeu, por exemplo, o Dizzy Gillespie desceu do avião aqui no Brasil, entrou no carro, ele já tinha um cachimbo, já acendeu e já foi indo. Aí o Itajames pediu pra ele cocaína. Falou, se não tiver cocaína, eu não faço isso. É mesmo, é? É. Que engraçado. O fato da vida do artista ser uma vida louca, porque é diferente. Sim, claro. O cara sobe num palco e toca pra não sei quantas mil pessoas. O cara anda na rua, todo mundo vai atrás. O cara troca a noite pelo dia. O cara não tem sábado, não tem segunda-feira. Não tem casa. Não tem casa. O cara acorda, quer comer dez moleias ao mesmo tempo, come. O cara quer sair com dez caras ao mesmo tempo, sai. Quer dizer, é uma vida sem regra, uma vida louca. Sem a droga não vai? É o combustível dos caras? É um combustível? Eu não sei. É com todo mundo isso, em geral? Porque assim, eu vejo cigarro, tabaco e álcool entra nessa, entra, né? Sim. Eu acho que já teve fase. Apesar também que eu dei uma conotação como se fosse só pro artista, né? Não é. É o que a gente já falou aqui uma vez, né? A conotação que é só artista faz isso. Não, mas pelo fato da vida do artista. Os artistas assumem, né? E pelo fato de ser uma vida diferente. Sim, mas a vida é diferente. Porque você tá todo dia num ônibus, viajando de um lugar pro outro, você não sabe onde você tá direito. Quer dizer, você já vive num estado de uma certa inconsciência, concorda? O artista não acorda às nove da manhã pra ir trabalhar e vai bater ponto ali. Não acontece isso. Uma vez eu liguei pro Chorão. Uma vez eu liguei pro Chorão. De onde você tá? Aí ele falou onde eu tava. Aí eu vi o segurança falar pra ele. Não, em todo outro lugar. No livro do John Paylor, do Duran Duran, ele conta que o tour manager do Duran Duran, todo dia um dos trabalhos dele era botar embaixo da porta deles no hotel. Tipo assim, esse é o quarto do John, você está no quarto tal, do hotel tal, da cidade tal, porque as pessoas, eles perdiam a noção de onde eles estavam. Hoje é quarta-feira, dia tal, 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 você está na cidade tal, número tal, do hotel tal. Então, é uma vida... Vocês já tiveram um lance assim de já não saber mais que dia que é, onde tá? Não, quando você ficar em turnê muito tempo assim, todos os dias... Enche o saco, pô. Porra, mano. Deve ser foda, né? Tem uma hora que você tá pedindo pra voltar pra casa. Tá pedindo pra voltar, mano. Do começo, tá todo mundo festejando, tá tudo no próprio mano. Vamos viver uma semana junto, aquela loucura. Descarrega a mala, põe mala, sobe pro quarto, desce do quarto, sobe no palco, desce do palco, pá, dois, três shows no mesmo dia, pá, pum. Nossa, mano. Não tem, se o cara não tiver centrado, nenhuma apegada em nada, o racional sempre teve a pegada na parte ideológica. Foi o que salvou nós. Porque droga chega de montão, filho. De todos os tipos. Todo. Qual artista chega a droga de montão, de todos os tipos. É isso, as pessoas chegam perto do artista, já chegam, parece que é sempre Réveillon, né? É, mas eu acho que no Brasil também, os artistas, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas não tem também um cronograma de shows tão intenso que nem bandas lá fora. Vocês não excursionam um ano direto, por exemplo. Não rola isso. Mas lá fora, rola. Isso rola. Tem artista que fica nove, dez meses viajando o mundo inteiro, né, tocando cinco, seis vezes por semana. É insano. Isso é insano. Eu passei uma semana com Sepultura num ônibus uma vez, e no quinto dia eu falei, vou embora daqui, era uma coisa louca, assim. Literalmente você não sabia em que cidade você estava mais, entendeu? Isso porque era no quinto dia, hein? É, não, eu fiquei uma semana, fazia isso a vida inteira. Muito louco, assim. É por isso que eu acho que as bandas ou elas terminam ou os caras se odeiam. Sim, claro. Porque desgasta, os caras não se aguentam mais um ou outro. Eu me lembro do Derek, o Derek do Sepultura, que era um cara muito certinho, assim. Ele tinha uma hora pra ler, uma hora pra ficar fazendo... Ele tinha uma coisa na estrada pra poder... E depois eu comecei a entender por que o cara tinha isso. Porque senão você tá dormindo no ônibus, acordando a qualquer hora, entendeu? Entendeu? Mas não é possível a gente achar que a única resposta, a única possibilidade é através de álcool. Não, não é. Mas é compreensível que... É compreensível, mas também achar que é só isso. Por que tanto artista morre com 27 anos? Tem esse clube dos 27, né? Começou com... O Robert Johnson primeiro foi envenenado, né? Sim, mas eu digo... Mas ele já tava... Não, você tem razão. Ele já tava bebendo muito. Ele tava muito deprimido, né? Janis Joplin, Jim Morrison e Jimmy Hendon. Todos morreram com 27. Ficou bem em 27. Amy Winehouse, 27. Brandon Jones. Mas dizem que a data de nascimento dele foi... Tá errada. Adulterada. Adulterada que ele tinha 27. Amy Winehouse. Mas eu digo por que tanta gente morre com 27 anos. Mas não é tanta gente. É uma coincidência mórbida. Não, se você pensar estatisticamente no top 100 da Billboard... Não, sim. Não pode ser uma coincidência mórbida? Não, não é coincidência mórbida. Não, é uma coisa de pessoas que ficaram muito famosas muito cedo. Então, mas... Sim, mas... Todas morreram com 27. Não é uma coincidência mórbida. Podia morrer com 27, ou 29, ou 30. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Hã? Chapa. Essa é chapa, galera. Chapa. Porque você... Você não tem nada. Aí você fica muito famoso. Tá famoso pra caralho. Você tem cobrança daqui. Os seus daqui. Não entendeu que você tá muito famoso... Os seus. Você é a mesma coisa, mano. Eles querem que você se faça a mesma coisa. Você tem vidas diferentes? A vida dentro de casa e a vida fora? Total. E quando você mistura isso... É o começo do fim. Dos dois lados. Você sempre conseguiu separar a vida dentro de casa e a vida fora? É um bom segredo, né? Qual é a fórmula pra isso? Código dos... Mano, minha vida... Eu trabalho na noite. Eu não vivo nunca. Eu vou lá trabalhar na noite. Eu não vou lá viver quem a noite me oferece. Por ti. Tipo, quando você tá de folga... Você fica em casa a noite? Não, se eu tiver que ir a alguma coisa. Mas eu tô falando de viver a noite... Realmente, acaba o show... E os manos chegam com as drogas... As minas chegam... E uaaah... Nunca passamos dessa fase de viver a noite intensamente... Como vários artistas gostam de viver. Então, sempre tive a noite como o meu trabalho. O meu ganha-pão. Então, vou lá trampo... Atendo minhas pessoas... E vou embora. quantos anos você tinha quando você ficou realmente famoso conhecido mesmo 17 17 uma fase difícil 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 porque muito mais difícil porque nós era menos zero aí tinha uma ideologia que queria impor várias ideologias aí ganhando um dinheiro aqui voltava pra quebrar vários contestamentos desse lado ao mesmo tempo nós não se dava bem aqui nossas músicas começaram a tocar na rádio o bro já ficou bravo que tava tocando nossas músicas na rádio não, que as músicas não podem tocar na rádio então tinha várias questões envolvidas na mesma tudo ao mesmo tempo aí tem a chapação, aí tem o empresário que começou desviar seu dinheiro que seu dinheiro não chega caralho os caras todos andando de carro chega lá e nunca tem dinheiro nunca paga então o racionais o diferencial que a gente sempre demorou um pouco pra entender mas quando entendeu a gente entrou pra resolver o empresário o contratante com todo mundo com o funcionário que tava cheirando no banheiro porque as vezes muitas vezes o cara o artista pega a fama pelo que o funcionário tá fazendo o funcionário cheirou com com o road do outro que cheirou com o outro que pôs droga pro outro todo mundo é muito louco todo mundo é muito louco então então a gente sempre teve esse cuidado não não dá não dá cheira mas não discrimina mas todo mundo já acha que nós já faz esse bagulho nós não gostamos então não dá então cada um cria seu eu acho que é isso aí quem mergulha mais bate a nave quem transita e não consegue misturar são os que permaneceram é uma vida diferente um ritmo diferente de vida é outra coisa total dá pra entender porque que bandas acabam porque que tem problema você é colocando os ingredientes né a vida é diferente os desgastes é as pessoas encontram já é é é muito fácil você não precisa ir atrás das coisas as coisas vêm pra você é e aí vem tudo vem tudo né curva de rio manda bebida na mesa tudo isso não pode esquecer que foi o que você tava falando lá a ambição gera tudo isso se você não tá olhando só o dinheiro que tá vindo aqui aí você vai evitar todas essas paradas olha lá não vamos buscar aquele dinheiro lá não tá medindo nada vai dar problema recentemente o Tinga sabe o Tinga né o jogador do Inter o cara falou uma parada que eu até falei na entrevista falei pô você lembra o Blue falando algumas coisas eu nunca tinha parado pra pensar é aquele papo e tal e ele é um cara que tá super bem de vida ah é que bom roubando eu fui gravar foi muito legal porque eu fui gravar um documentário da vida dele lá no sul Restinga que é uma periferia que é daí que veio o apelido bom aí entrevistando ele olha a visão do cara eu falei Tinga você se preparou pra parar de jogar futebol? aí ele falou ó mesmo preparar preparei mas nunca ninguém se prepara mas algumas coisas eu já me preparei pra parar quando eu comecei cabeça olha o que ele falou olha o que ele disse do caralho João mas como assim? ele falou por exemplo eu nunca levava minha família nos jogos nem minha mulher nem meus filhos minha mulher foi em três jogos na minha vida é mesmo mas por quê? porque eu não queria que eles vivessem isso tudo comigo porque no dia que eu parar paro eu se vai minha família viver tudo isso comigo não paro só eu paro todo mundo e a outra coisa achei sensacional e a outra coisa que ele falou foi o seguinte sempre que eu ia num restaurante alguma coisa o cara não paga a conta ou ó vem aqui você não tem fila porque quando eu parar de jogar a conta vai vir na mesa e a fila eu vou pegar que lucidez dele né eu achei espetacular a minha mulher vai num show acaba o show ela não vai no camarim vai lá no camarote com as amigas dela vai ver o show vai acabar o show ela desce entra no carro e vai embora ela não vai no camarim não mas o negócio o cara o cara não quis usufruir de uma fama porque ele falou quando eu parar de jogar tudo isso vai sumir o curioso ele saber disso eu acho muito legal e acho curioso ele saber disso antes da fama né porque tipo ele não era famoso então quando ele decidiu eu nunca vi um jogador de futebol falar isso lógico vai misturar sua família pra caramba um ambiente que é tóxico você impõe na sua família num ambiente que é tóxico e você envolve todo mundo no negócio que é só seu que é seu que é só seu seu aí se você envolve todo mundo amanhã a casa cai não cai pra você cai pra todo mundo você não deu problemas tem vários isso maravilhoso achei muito lúcido muito lúcido surpresa agora voltando a falar do negócio de drogas também assim tem que lembrar também que algumas épocas cada época teve sua droga então teve a época lá do S.D. House você falou do Prod essas coisas né as músicas eram sobre isso na época do punk teve a coisa da cocaína anfetamina e tal a época do toque psicodélico era o ácido sempre teve né discoteca cocaína e o reggae e o hip-hop trouxeram de novo a herança do rap é louco isso né você falou uma parada que é real tem músicas que houve que você já sabe que droga que os caras usavam né não é verdade você ouve reggae você sabe dá aqui tem a coisa dos rastafares tem crítico musical que você sabe tem um crítico que eu adoro que é o Lester Banks que é um cara que é do filme que aparece no Quase Famosos quando você lê os livros do Lester Banks você sabe que droga ele tá tomando pelo tipo de texto dele é muito louco um filme o Almost Famous quase famoso você assistiu? é legal esse filme você tem que assistir é legal pra caramba mas você assistiu né assisti faz muito tempo aquela história é mais ou menos dizem que é mais ou menos verídica a história do Cameron Crowe mas aquilo rolou mesmo? é rolou com ele e o Led Zepp acho que foi que banda era? não, não era o Led Zepp não era o Led Zepp mas o menino aconteceu mesmo ele escreveu era o menino? sim, o menino era o Cameron Crowe o cara escreveu pra Rolling Stone com 15, 16 anos com 15, 16 anos é é e é o Jack Black que faz o Lester Banks não não é quem faz o Lester Banks aquele ator que morreu que era bom pra caramba é o Philip Simmer Hoffman que faz o Lester Banks é ele que é o mesmo que fez o filme da gasolina que eu não lembrava esse filme é maravilhoso é legal é legal mas o Lester Banks é um ele tomava anfetamina você começava a ver nos textos assim, muito engraçado por alguma razão tudo isso me aflige um pouco me angustia um pouco de qualquer forma assim por quê? eu acho muito perigoso cara, é mas faz parte da faz parte da mística faz parte da história e principalmente da birita né, cara a birita é a birita é ficar fora do radar geral, né e a birita é em qualquer lugar não sei se vocês já já viram enfim é, mas música não é pôr do seguro, né isso que é foda não, não e a gente tá falando aqui do meio musical mas a gente sabe já falamos aqui outros episódios outros meios profissionais que são muito conhecidos pela quantidade de uísque sim, claro das substâncias, né etc mas isso de certa forma me preocupa é, porque em algum momento alguém que tá começando a sua vida tá vendo aquilo e se sente avalizado por uma estrela, né e é a vida eu sei como é mas isso me preocupa muito, entendeu o fato quando eu era moleque eu gostava do Michael e o Michael ele era ele se declarava virgem vegetariano blá 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 isso me economizou um monte de problema eu achava legal o lance eu me declaro maconheiro lutador músico quem? eu mas você lembra eu adoro eu adoro uma churrascaria mas você lembra quando você era moleque o primeiro ídolo que você viu que você ligou ao lance da droga eu não assim mas quando você é muito jovem eu lembro da rebeldia mas não da droga eu lembro do chega mais comentarem que no final era cheira chega mais chega mais cheira se o pai dela dava quando o Corinthians ganhava os jogos não sabia que era o Corinthians hoje em dia ela não ia usar não hoje em dia não é demorável mas ano que vem vai melhorar é uma vez a cada dois meses mas nós é numa fase que a mãe falava não anda com esses maconheiros esses maconheiros aí puta nós viramos maconheiros o Chris Rock fala uma coisa grave você ri né não é engraçado sempre o Chris Rock fala que se Philip Morris fosse uma família de pretos do Tennessee você tem ideia do quão proibido seria um maço de cigarros é isso aí ele levanta isso porque tem a proibição do ramp né e nunca pegou nada com o Philip Morris né afinal de contas não era uma família de pretos do Tennessee cara eu fiquei na cabeça com esse lance que eu nunca tinha pensado incrível né como tem estilos musicais que a gente associa né é claro cara tem umas bandas que eu ouço que eu falo gente esses caras estavam tipo quando os caras estão cantando isso aqui quando eu ouço The Doors tocando Riders on the Storm eu imagino eu imagino o Jim Morrison jogado que mata você lembra quando o Cypress Hill acendeu um baseado ao vivo no Saturday Night Live foram banidos pra sempre mano e o Octobuster lá do TN que entrava de gatinho no palco essa fase do Teclan foi uma das fases pior fase pro hip hop essa fase foi a pior fase eu chamo da fase de desconstrução no Brasil porque era a fase que a gente tava falando pros moleques tem que andar de roupa limpa cortar o cabelo andar de terra limpa cuida da aí veio o cara veio o cara o ODB retrando com as garrafas louco mano chegava na porta do baile os moleques tavam exatamente daquele jeito é isso que me preocupa sentado na guia com as garrafas de bebida sem falso moralismo mas artista tem que ser exemplo não, não só me preocupa não, não, não isso eu já falei uma vez pra jogador de futebol eu falei que se cobra no futebol uma coisa que exatamente também é foda mas quando o Hendrick falou eu odeio balada eu adorei o Hendrick falou eu odeio balada eu achei a frase do ano o Hendrick jogador falou eu odeio balada eu amei ele ter falado isso é legal o jogador que gosta de balada também acho eu sei eu também acho mas assim tem os vetores meus ídolos do Corinthians gostavam de baladas e muito mais coisas exatamente não, e ganharam um monte de coisa não perdiam que nem o pessoal agora mas vocês tem essa preocupação ou tinham ou nunca tiveram de às vezes falar isso que ele falou de exemplo e falar assim não, precisa maneirar um pouco a molecada ela se espelha na gente não pode fazer isso não pode fazer aquilo ou não? mas aí aí onde que eu falo? só se espelha de mim e fico mal baseado? e quando eu treino nove horas da manhã todo dia isso aí não inspira ninguém? aí você tem o artista você é o adorador do artista você só pega supostamente a parte da contravenção não pega a parte do pega o que é mais fácil para as pessoas que eu gostar é lógico não, mas essa preocupação de servir como exemplo vocês tiveram vocês têm alguma vez vocês falam assim as pessoas querem fazer você de exemplo é diferente você querer ser um exemplo e as pessoas querem fazer você de exemplo é o que geralmente quando você se torna uma pessoa conhecida famosa as pessoas querem que você seja um exemplo elas não querem que você viva a sua vida seja quem você é então quem como eu eu entro no palco fumando eu fumo em todos os lugares que eu estou então quando você assume é original isso talvez incomoda algumas pessoas eu vou falar sério na história da música os transgressores e as transgressoras são as pessoas interessantes independentemente do que fizeram transgressor artisticamente ou de costumes ou David Bowie ele parecia uma mulher e ele o glam rock do David Bowie essas coisas transgressoras eu acho que ficam ninguém vai lembrar do eu acho do Chris Martin daqui a 100 anos espero na verdade é tão sério você não precisa concordar com o que o David Bowie fez ou com o que o Rick James fez ou com o que o James Brown fez mas são os caras que vão ficar concorda? sim apesar disso ou a Ella Fitzgerald a Billie Holiday entendeu? são as pessoas que fizeram coisas incríveis com a vida e com a carreira deles acho fantástico muito sofreram pra caramba a Billie Holiday sofreu pra cacete cada um tem um trauma um trauma um trauma de vida e ele passa na frente da cama na verdade ele para faz parte é e o cara tem as traumas também sim claro que tem acho assim artista né gente artista tem nenhum artista normal já começa daí o que? tem nenhum artista normal artista é normal artista não é normal não é pra ser normal artista que você fala no geral artista de verdade artista de verdade artista de verdade artista de verdade é exatamente são pessoas que são diferentes existem artistas lúcidos e artistas não lúcidos é isso que tem que saber mas todos são loucos da sua maneira né é eu concordo com você eu acho que todos são loucos os maiores e as maiores as maiores artistas tem o que de uma coisa singular uma coisa só um minuto quando ele entrar a gente diz que já acabou a gente diz que acabou o programa o cara levanta pra mijar é o filho da picada falta de profissionalismo do caramba ele vai ficar mal eu conheço ele mas quando você fala esse negócio de artista eu também acho por exemplo eu vejo esses atores os caras entram nesse negócio de novela os caras vivem um mundo paralelo e tipo posso te falar até ver o cara beijar a mina na boca caralho imagina por isso que eu acho que artista tem que casar com artista não é muito louco isso que você vê tua mulher beijando um cara eu sei é normal mas é normal pro artista sim é uma vida diferente cara beleza então valeu galera acabou ah calma não já acabou nós temos tinha tempo um minuto acabou caramba acabou você quer que eu faça o que os caras avisaram que tem que acabar valeu gente tudo certo tudo certo não funciona não eu não tô mais grato mas beija hoje é o último programa do ano a gente combinou você levanta tudo certo é que eu tomei muita água beija tá bom desculpa desculpa acabou lá e aí todo mundo final de ano caralho você não tá parou na frente da câmera foi mijar não foi ao toalete agora eu tenho que fazer outro final porque você tá aí por favor não tem beija desculpa desculpa pra mim não tem um monte de gente trabalhando aí bacanagem as pessoas desculpa desculpa tá bom fala aí fala aí um monte de coisa profissional e faz um negócio desse tá bom desculpa horrível né ah pegadinha já acreditou é um pouco não sei né é o único que se preocupa com alguma coisa aqui é você caramba cara pô vai ganhar um M sacanagem sacanagem alombrando né é caramba 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 você achou sério mesmo claro você começou você não saiu do personagem sacanagem né fiquei nervoso actor studio caramba cara caramba beija brado beija brado caramba meio sem graça caramba muito sensível mas eu não falei tá sendo gravado eu combinei vamos fazer isso aí olha lá sacanagem pô é sem graça não podia terminar melhor não podia sacanagem né exato bom tem música que nem tomando droga você consegue ouvir não acabou João acabou o programa sacanagem bom agora só pijama chazinho e mais o que biscoito de geléia que ele tomou de geléia um torado um chazinho e o pijama de flanela que ele dorme com o isqueiro no bolso e o de jejum de manhã o de jejum dele também você vai treinar com qualquer roupa você vai fazer ginástica com qualquer roupa com tênis uma bermuda ou camiseta mas você não escolhe ou tênis não dialoga não tem nada dialoga tchau ó dialoga bom hoje é nosso último programa do ano muito obrigado agradecer todo mundo que nos prestou obrigado agradecer toda a nossa equipe muito obrigado muito obrigado porque é um pessoal é um pessoal que realmente faz a diferença e eles tem muita paciência tem paciência e é uma equipe é uma equipe é uma equipe fantástica tem uns traíras no meio que estão atrapalhando aqui o outro vai 95 exatamente é verdade parabéns pra todo mundo pra Gil pra galera da Magshot o Arturo o Mauro e toda a galera da Terra Preta porque a produção do B3 é mais um espetacular os cortes são maravilhosos agradecer todo mundo que prestigiou a gente o ano inteiro em fevereiro nós voltamos na descansada agradecer ao Blue nosso novo integrante que caiu bem pra caramba aí Blue obrigado obrigado João obrigado a vocês obrigado a todo mundo obrigado um baita ano pra todo mundo feliz ano novo pra todo mundo muita saúde muita paz feliz Natal muita alegria alegria que bom o resto a gente dá um jeito pra ter paz saúde o resto a gente dá um jeito e muito rock and roll também se Deus quiser tudo bem nós descobriu com o Benjé Playboy mas está avaliado por mim o Benjé Playboy o cara dorme de pijama de flamela esquerda no bolso isso aí é erudição e come torradinha com gelé de framboesa e chá e eu sou o Playboy e tem personal size bom bom não feliz ano pra todo mundo B3 mais um outro tchau gente obrigado b3 Transcrição e Legendas Pedro Negri